Sábado, a partir das 6 da manhã. Vamos pular da cama pra curtir uma novidade incrível. Sério mesmo? Então temos que ver. É só vir com a gente. Para um mundo totalmente novo. Seja bem-vinda, amiga. Você tá afim de tocar um terror? Só se for... Terrivelmente divertido. Monster High, o filme. No Sábado Animado. No Sábado Animado.